No Largo da Graça E janto ao miradouro, pombos estrangeiros Vão acirandar como fazem o dia inteiro Meu amor de longe já vem, pois cá tem no corredio E barcos e gavotas do teixo E vejo o que eu vejo, eu só barulhar Meu amor de longe está prestes a chegar Talhada para mim, mal o conheci Eu baixei desse modo E logo pude perceber o fado que ia ter Por ver no meu lado todo E chega de tragédias e desgraças Muita roupa se não há nada a perder Meu amor de longe voltou Só para me ver E fiz um rolo de planos para receber Fui pintar as unhas, pôr trances no cabelo Meu amor de longe já devia beijar-me o castelo E eu a procurá-lo, ele a vira foi Carro dos prazeres, número 28 Meu amor de longe exaltou, iluminou a noite Isso, e vamos celebrar E vamos celebrar ao barroal Uma grande barra em cais de sobrer Meu amor de longe, sabe? Bem com o meu lado todo Talhado para mim, mal o conheci E eu achei desse modo E logo pude perceber o fado que ia ter Por ver no meu lado todo E chega de tragédias e desgraças E tudo o meu compasso Se não há nada a perder Meu amor de longe voltou Só para me ver Isso E chega de tragédias e desgraças E tudo o tempo passa Não há nada a perder Meu amor de longe voltou Só para me ver 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 Pai, pai, pai Aplausos Caralho, caralho Mulher de preso Você é um dia que é hoje Muito Muito Muito